Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Leandro Fajan, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Concurso PM e nesse vídeo eu vou estar te mostrando 4 atividades diárias que você precisa fazer para ser aprovado na próxima prova que a gente vai ter para soldado da Polícia Militar aqui de São Paulo. Acompanha comigo, presta muita atenção, tá? Esse ano a gente vai ter um novo concurso que vai ser aberto com 2.700 vagas para soldado. Se você quiser passar nessa prova, você precisa estudar naturalmente, mas não é estudar de qualquer jeito. Existem dois tipos de candidatos. Aquele candidato que faz o que dá para fazer. Ele assiste umas aulinhas, resolve algumas questões quando sobra tempo. E tem o candidato que ele segue um plano de estudos, ele segue uma rotina muito mais disciplinada. Perceba que é o seguinte, você não precisa ter mais tempo. Imagina que alguém tenha uma hora e meia, duas horas por dia. Você pode queimar duas horas de videoaula ou você pode usar essas duas horas para realizar 4 atividades diferentes. São as mesmas duas horas. A diferença é como você vai usar ela. Quando você usa atividades técnicas de aprendizagem, né? Quando você faz essas atividades que elas vão contribuir com o seu processo de aprendizagem, você consegue avançar nos seus estudos de uma forma muito mais rápida. É muito simples. Tem candidato que estuda um ano e não passa na polícia. Tem candidato que estuda um mês e consegue passar. Qual a diferença entre eles? A forma que eles estudaram. O tempo de estudo pode ter sido, né? Enfim, diferente ali, mas quando você estuda da forma correta, o seu resultado é muito mais potente. É o que eu vou explicar agora. Quando você estuda apenas assistindo a aulinhas ou resolvendo questões, é algo muito básico. Quando você estuda realizando essas atividades diárias, o seu resultado é mais rápido. Então eu vou te ensinar quatro atividades que você tem que fazer todo santo dia, se você realmente quiser passar na polícia. Acompanha comigo aqui na tela. No vídeo anterior, eu não sei se você assistiu. Se você não assistiu, já está errado. Depois você dá uma olhada aqui no canal. Eu ensinei para vocês como montar um cronograma. Para você se organizar. Para você saber dia e horário que você tem que estudar, que você tem que fazer cada tarefa. Tem que ter organização. Porque senão as coisas não acontecem, tá bom? Quando você não assistiu, depois você dá uma olhadinha para aprender a montar um cronograma e organizar a sua rotina e o seu dia a dia de estudos. Quando você vai montar esse cronograma, naturalmente, você tem que colocar dentro dele as suas atividades. O que eu vou fazer tal horário? O que eu vou fazer tal horário? Então aqui eu vou te explicar quatro atividades que são obrigatórias. Você tem que ter todo santo dia. A primeira delas, obviamente, é você assistir aula. E quando eu digo assistir aula, eu estou querendo dizer assistir vídeo aula. Por que uma vídeo aula? Porque vídeo aula é muito mais ágil. Percebe que você está aqui num vídeo e não tem ninguém te incomodando, não tem ninguém te atrapalhando, não tem ninguém interrompendo esse meu vídeo. Se fosse presencial, já teria alguém, por exemplo, pedindo para ir no banheiro, alguém levantando a mão porque não entendeu a primeira frase, outro coleguinha no fundo conversando, fazendo bagunça e eu ia ter que parar para chamar a atenção. Percebe que o presencial é mais lento, ele tem mais interrupções. O online é muito mais veloz, ele é muito mais ágil. Você dá o play, pega o conteúdo e segue. Quem não consegue, quem não consegue avançar com vídeo aula, geralmente a principal queixa das pessoas em relação à vídeo aula é o seguinte. Eu não consigo aprender por vídeo aula. Percebe que o problema não está na vídeo aula, o problema está em você. Porque talvez você não faz a atividade da forma correta. Talvez você está assistindo vídeo aula com notificação pipocando no teu celular. Está errado, põe no modo não perturbe, não pode ter distração. Talvez você está tentando assistir vídeo aula dentro do metrô. É óbvio que não funciona. O problema não está na vídeo aula, o problema está no ambiente. Se eu colocasse um professor na mesma estação de metrô dando uma aula de matemática, você também não ia entender nada. Percebe que o problema não está na metodologia, o problema está no ambiente. Se você quer ter um resultado potente, você tem que ter esses cuidados. Numa aula presencial, você estaria num ambiente claro. Você estaria bem vestido, você não estaria de pijama, descalço, deitado num sofá. Você estaria sentado numa cadeira mais firme, numa mesa, num ambiente iluminado, sem muito barulho, sem muito zoom, zoom, zoom. Quando você se aproximar ao máximo desse ambiente e dar play num vídeo, você vai ver que o seu resultado vai ser muito mais potente. O problema não está na vídeo aula, o problema está no aluno, na forma que o aluno estuda. Esse não é o tema do vídeo. Talvez depois eu grave outro explicando sobre o ambiente de estudo, mas vamos lá. Então, vídeo aula, ela é mais veloz se você consegue pegar todo o conteúdo que você precisa estudar para a prova em um espaço menor de tempo. Você não pode ficar perdendo muito tempo, você tem que ser rápido. Então, a vídeo aula vai te ajudar em relação a isso. Essa é a primeira atividade que você tem que fazer. Óbvio, todo santo dia. Depois da vídeo aula, existem outras três atividades que são essenciais. Uma delas, muitos de vocês já estão realizando, que é realizar questões. Então, você também precisa resolver questões todo santo dia. Aqui também tem um macete, tá? Não é qualquer questões. Não adianta você estudar matemática e resolver questões de geografia. Então, priorize questões sobre o tema que você estudou no dia. Então, você não precisa ter muito tempo para resolver questões. Você vai resolver 10 questões, 20 no máximo. Você vai gastar ali de 10 a 20 minutinhos por dia resolvendo questões. É bem simples e é bem tranquilo. Mas tem que fazer todo dia. É um pouquinho por dia. Não tenta acumular as questões para resolver no sábado. Isso é um erro. Não deve ser feito dessa forma. Resolva questões todo santo dia. Se você fizer um pouquinho por dia, pode ter certeza. Depois de duas, três semanas, você vai sentir uma melhora absurda no seu resultado. Mas não para por aí. Esse é o grande problema. A maior parte dos candidatos param aqui. Assiste a aula, resolve questões e acha que já está tudo feito. E está errado. O ideal é você fazer sete atividades diárias. Nesse vídeo, estou te ensinando quatro, que são essenciais. Mas o ideal seriam sete. Além disso, você também vai precisar do quê? Você vai precisar de um resumo. O resumo é essencial para você passar por um processo que vocês vão entender depois. Que é o processo de consolidação da memória. Quando você assiste a aula, você absorve muito conteúdo. Você está pegando uma enxurrada de conteúdo. Mas você não vai conseguir lembrar de tudo isso que você está vendo. Você vai esquecer de grande parte dessa matéria no dia seguinte. O resumo, ele te ajuda a pegar, consolidar, fixar o que é mais importante. Aquilo que você não pode esquecer de forma nenhum. Então, você faça um resumo todos os dias do que você estudou. Óbvio, não é do que você estudou o ano inteiro. Você vai fazer um resumo do que você estudou naquele dia também. Por isso que são atividades diárias. A gente não pode ficar acumulando elas. Se você ficar acumulando o seu resumo, chega num momento que é insano. É impossível, não faz mais sentido. Então, você vai fazendo um pouquinho por dia. Você vai gastar 20 minutinhos do seu dia para fazer um resumo. Você faz isso no horário de almoço. Você faz isso antes de dormir. Você faz isso no finalzinho da tarde, quando você sair do trabalho. Eu não sei. Mas você, na hora que montar o seu cronograma de estudos, que eu expliquei no vídeo anterior, você vai saber o horário, o período do seu dia exato, que você vai encaixar esses 20 minutinhos, talvez, para fazer o seu resumo. A quarta atividade é muito importante. Só que não é só fazer. É fazer a atividade do jeito certo. O que a minoria faz. Que é uma técnica de revisão. Aqui, presta muita atenção. Quando eu falo revisão, muitas vezes vem na sua cabeça fazer anotações no caderno, como se fosse um resumo. E a revisão é ler essas anotações. Pelo amor de Deus, não faça isso. Isso é muito, mas muito amador. É tosco fazer desse jeito, tá? Você tem que usar uma técnica de revisão que seja avançada. Eu ensinei, por exemplo, vou deixar aqui embaixo, na descrição e nos comentários, o link para uma aula. Eu fiz uma aula com umas duas horas de duração. Vai sair do ar, inclusive. Corre, porque ela vai sair do ar no próximo final de semana. Então, você tem que correr para dar tempo agora de você assistir. Nesse final de semana, ela vai sair do ar. Então, você tem que correr para assistir ela antes que ela não fique mais disponível ali. Uma aula com duas horas. Vou deixar o link aqui embaixo. Eu ensinei como montar cronograma. Eu ensinei sobre as sete atividades diárias. Eu ensinei sobre o sistema de ciclo. E eu ensinei uma técnica de revisão, que é uma técnica extremamente potente, que é o SRE. Você precisa aprender a fazer isso daqui. Se você não faz, você... Provavelmente, você vai demorar três meses para ter um resultado que você poderia ter em três semanas. E eu não estou exagerando. Você vai ver na aula, que eu vou deixar o link aqui embaixo, como que realmente isso ajuda. Então, assim, você precisa começar a fazer uma técnica de revisão que seja mais avançada. Parar com essa revisão boba de ficar lendo o textinho no caderno. E eu ensinei passo a passo como que funciona o SRE, tudo detalhe, tudo passo a passo para você aplicar nessa aula. Depois você vai lá e assiste. Gratuito. Está aqui no YouTube, mas ela vai sair do ar. Então, corre lá e assiste. Então, essas são quatro atividades que tem que ter no seu dia a dia. Não dá para você viver sem elas. Não dá para você passar na polícia sem elas. Quem fizer isso daqui passa muito rápido. É muito comum você ver pessoas demorar um ano, dois anos para passar na polícia. Agora, quem segue uma rotina disciplinada como essa que eu estou te mostrando, vai conseguir passar na polícia em três semanas, em três meses, no máximo. Que é a média, de três a dez semanas, na verdade, é a média dos aprovados na polícia militar que seguem essa rotina aqui. Para você aprender, obviamente, isso daqui de uma forma detalhada, aprender a usar o SRE, aprender a montar um cronograma, aprender as sete atividades, corre lá e assiste a aula completa. Uma aula com duas horas que você precisa separar um tempinho no final de semana para assistir, porque ela vai sair do ar. Eu vou deixar o link na descrição ou nos comentários. Obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, me ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda aí, não custa nada. Clica no botão que está aqui embaixo já, se inscreve no canal, ativa o sino para não perder os próximos vídeos e deixa o like que você me ajuda. Não esquece, o link está na descrição e também nos comentários. Toca no link, vai lá e assiste essa aula, vai te ajudar a passar na polícia, eu tenho certeza disso. Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Valeu! Tchau!